Hoje foi um dia muito especial, professor Calvo Alcante, o que o senhor fala desta consagração? Primeiramente eu queria agradecer o convite em nome do secretário de Estado e Administração Penitenciária, Murilo Andrade, de estar aqui representando o sistema penitenciário do Estado do Maranhão. Nós vemos esse evento como algo de extrema importância, a valorização das forças de segurança, uma igreja preocupada, não fazendo barreiras de instituições, a gente vê que todas as instituições estavam presentes, Polícia Militar, Bombeiros, Sistema Penitenciário e as outras forças de segurança. Então a gente vê com muito bons olhos e agradece o convite. O que foi mais importante de toda a reunião? Eu creio que o reconhecimento, eu particularmente não vi nenhuma denominação, puxando para o lado A ou B, dar essa atenção para nós operadores de segurança, que precisamos tanto das bênçãos de Deus.